Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, eu tô olhando pra ver se tá gravando direitinho aqui, tá gravando, então vamos lá Mas é o seguinte galera, acabou de sair hoje Realmente a galera tá empolvorosa com GTA 6 Nem sabe se vai sair, não foi nada anunciado mais uma vez, nem no Game Awards 2019 E a galera tá empolvorosa com GTA 6, agora, agora, surgiu uma teoria interessante Mas não dá pra saber se é sobre GTA 6 exatamente, eu vou explicar aqui pra vocês Estão dizendo que dentro da DLC, do GTA 5, do Cassino, da Heist do Cassino, existe um easter egg sobre GTA 6 É, exatamente isso que estão dizendo Um easter egg que fizeram uma conta aqui maluca e estão dizendo que é sobre GTA 6 Vamos lá, eu vou explicar pra vocês Alguns fãs estão acreditando que encontraram a data, uma pista, pra data do lançamento, do anúncio do GTA 6 e a sua localização Isso aí é meio loucura, mas vamos lá Tá vendo essa foto aí na tela aí? Uma foto tirada do Diamond Cassino, da Heist O que que acontece? Tá escrito ali do lado, está escrito Service, em inglês Só que a palavra está dividida no meio Como a palavra está cortada no meio E ficou destacando o Vice, ou Vice, Service Diversos fãs estão vinculando Essa divisão da palavra A Vice City Que é o local especulado para o GTA 6 Que estão dizendo que vai ser o GTA 6, vai ser em Vice City, beleza? Muito bem Do lado esquerdo da parede, a gente pode ver ali, está escrito o que? Diamonds Está escrito em cima do número 510 embaixo, tá vendo? Diamonds E embaixo, 510 bem grande Muito bem Se juntarmos as duas, vamos ter 510 Vice Quer dizer, o 510 destacado e o Vice destacado aqui Eles dizem que está destacado, pra mim está do mesmo tamanho do Sir Bom, tudo bem Então ficou destacado o 510 Vice Como diz o post lá do Reddit lá A teoria agora é a seguinte Eu vou ler aqui porque é muito complexo, eu vou ler Eles fizeram uma análise das datas dos últimos lançamentos dos jogos da Rockstar Então ficou o seguinte, olha GTA 5, o trailer número 1 foi lançado 11 de 11 de 2011 O segundo trailer de GTA 5 foi lançado 14 de 11 de 2012 O Red Dead Redemption trailer número 1 foi lançado 20 de 10 de 2016 E o segundo trailer de Red Dead Redemption foi lançado em 28 de 9 de 2017 Na teoria seguinte, como podemos ver, os primeiros trailers dos jogos recentes da Rockstar São lançados no quarto trimestre do ano O que se correlaciona com a data de 10 de 5 de 2020 Pode ser realmente que seja o easter egg que a Rockstar colocou no jogo Agora, não sabemos se isso aqui realmente é uma referência a GTA 6 Ou então só uma referência ao Vice City mesmo Ou não é uma referência a nada Eles só dividiram o service porque precisava de dividir ali na tela e não iria aparecer E o Diamond 1510 também porque não tinha como escrever tudo um do lado do outro Pode ser meio loucura, meio viagem, mas a galera tá louca com o GTA 6 Essa aí é mais uma teoria Se vocês acham que essa teoria é válida, deixa seu like Se você acha que essa não é válida, deixa seu like também Não esquece de me seguir no Twitter, no Facebook Compartilha com os amigos e se inscreva aqui no canal A galera tá louca com o GTA 6 Valeu galera, até o próximo vídeo, um abraço e eu fui Se inscreva no canal